Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala e hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Star Wars Jedi Fallen Order em um dos momentos, pelo menos por mim, dos mais esperados do jogo, pois finalmente poderemos explorar o planeta Elon, um planeta que é muito importante aí para os Jedi. Você foi lá fora? Não, você dá de zoeira, os lateranos não gostam de frio. Eu nunca ouvi essa antes. Tá bem, tá bem, sou eu que não gosto do frio, era isso que você queria ouvir, era? Você me pegou e é por isso que eu nunca seria um Jedi. É, é por isso. Você não tem um sabre de luz para pegar ou coisa parecida? Anda logo, temos uma galáxia para salvar. Faz muito tempo desde que eu estive aqui. Como sabe, muitos Jedi vinham a Elon para buscar seus cristais kyber. Eu me lembro. O mestre Yoda nos guiou até a entrada, mas depois ficamos por nossa conta. Não era algo que não estava acostumada, mas não fez o desafio parecer menor. Eu fui treinado seguindo protocolos rigorosos, preparado para tudo. Ou assim eu achava. Talvez essa fosse a lição, Carl. Você não tem como saber tudo. Só pode confiar que vai ser capaz de lidar com o que aparecer. E olha só essa pintura da Mantis. Que louca! Que ficou muito legal! Preta e dourada. Gostei muito dessa pintura. E da branca e dourada também. Foram as duas pinturas que eu mais gostei aí da nave Mantis. Temos diversas pinturas aí para a nave Mantis. É o templo Jedi? Faz tempo, mas... É... Eu me lembro. Todo Jedi vinha aqui quando criança. Ou... Ou vinha. Quando tinha Jedi. E esse planeta gelado aqui, Elon ou Ailon, chame como você preferir. Caramba, tá desmoronando tudo na minha cabeça aqui, hein? Esse planeta aqui é um dos ritos de passagem aí dos Jedi. Os Jedi vinham para cá. Eles eram treinados aqui. Aqui eles tinham que encontrar o seu próprio cristal. O cristal que seria usado aí no seu sabre de luz. Então eles vinham para cá para conseguir aí esses cristais. Bom, deixa eu ver que caminho que eu faço. Tá difícil andar aqui. Esse planeta nada mais é do que uma bola de gelo aí no espaço. Basicamente é isso que é esse planeta. Ele não é completamente gelado. Aparentemente o núcleo é quente ainda. Então é possível extrair energia do núcleo do planeta. Além dos cristais também, que você pode utilizar os cristais para extrair energia também. Bom, eu tenho que chegar... Nossa, já tem um caminho ali que eu tô vendo. Nossa, eu vou ter que escalar tudo. Ali a parede. Tem uma parede gigantesca. Curioso que isso aqui parece uma porta, não parece? Eu acho que no passado, nos tempos áureos aí dos Jedi, eles utilizavam essa porta aí. Mas tá tudo congelado. Acho que congelou até o mecanismo da porta. Apesar que sempre foi congelado esse planeta, né? Mas no passado vinha mais gente aqui. Eles deveriam deixar tudo aí quentinho. Bom, tem um caminho aqui pra esquerda. É por essa fenda então aí que eu tenho que passar. Fenda ou elevador geralmente são utilizados aí pra esconder loading do jogo. É isso mesmo. Olha só. O loading escondido aqui. Essa é a pior nevasca que eu já vi. A tempestade, o templo, tudo parece conectado. E sempre as musiquinhas calmas aí, muitas vezes até imperceptíveis. As músicas no meio dos sons aí de certos planetas. Esse planeta aqui, ele é meio gelado. O som é mais do vento. Então a gente consegue escutar com mais clareza aí o som. Esse planeta, como eu falei no passado, os Jedi vinham pra cá. Eles vinham atrás aí do seu próprio cristal pra construir o seu próprio sabre de luz. Depois que a república caiu, os Sith vieram atrás desse planeta. Os Sith sabiam desse planeta. Eles não sabiam onde o planeta ficava. Só que aí a república caiu, o império ascendeu. Eles mataram inúmeros Jedi, torturaram Jedi, conseguiram informações, conseguiram arquivos, etc. E conseguiram chegar até este planeta aqui, o planeta Elon. Eles chegaram até aqui, dominaram esse planeta. Eles montaram base no planeta porque eles sabiam que os Jedi iriam precisar desse planeta se eles quisessem ascender novamente. Porque eles iam ter que construir muitos sabres de luz. E aqui tem muitos cristais aqui. Os cristais que são utilizados nos sabres de luz. Bom, eu não tenho sabre de luz por enquanto. Era pra eu ter, né? Porque a série me deu o sabre de luz dela, não deu? Eu achei que eu ia usar provisoriamente o sabre dela, mas não usei não. Um grande Jedi meditou aqui. Ele retornou a momentos de sua vida pra contemplar suas aventuras e provações. Não tem muito pra ver, é ou não é? Realmente não tem muito o que ver. Pra onde eu olho tem gelo, gelo, gelo e gelo. Basicamente é isso que eu vejo. É um planeta quase que completamente aí congelado. Nem era pra eu subir aqui, era pra eu ter ido ali embaixo pra esquerda. Não, mas valeu a pena ter subido aqui porque eu interagi ali com o Eco da Força, que me valeu muitos pontos de experiência. Acho que a coisa que eu encontrei que me deu mais pontos de experiência até agora foi esse Eco da Força aqui no alto desta fortaleza, deste templo Jedi. Então, continuando o que eu estava falando, depois que a república caiu, o império ascendeu e eles conseguiram informação sobre esse planeta. Então o império veio pra cá, dominou esse planeta. Não era muito difícil também, apesar dos Jedi, mas era um planeta pouco povoado. Existiam pessoas, existia um povo nesse planeta, sim. Mas humanos e migrantes, humanos que migravam pra esse planeta. Ninguém nasceu nesse planeta. As pessoas vinham pra cá principalmente por causa dos cristais Kyber. Esses cristais aí que são essenciais, não é que eles são importantes. Eles são essenciais pra um Jedi, pra um sabre de luz. É, costumava ser bonito. O calor é bom. Janela de ampliação. Olha que legal, os Jedi fizeram uma espécie de lente aí pra concentrar a luz do sol, pra você ter um pouquinho de calor. Interessante, né? Você ter isso, claro, num planeta gelado como o Elon. É muito importante você concentrar todo o calor que você puder. Eu lembro daqui. Pra gente entrar nas cavernas, o Mestre Ota derreteu a porta. Não com a força. Com esse cristal, a luz atravessava ele e carregava seu calor. Aposto que conseguimos também. É, estão vendo aí que essas lentes aí serão muito importantes aí pra eu resolver um puzzle. Isso aqui é um puzzle que eu tenho, né? Com certeza é um puzzle. E você que tá aqui no vídeo, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Clica no gostei, clica no joinha. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça de ativar o sininho do canal. Ativa o sininho do canal aí. Muito importante você deixar o sininho do canal ativado. Senão você não fica sabendo dos novos vídeos. Você vai perder muita coisa legal aí. Daqui a pouco você se perde do canal. Então deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário. Que eu faço questão de ler todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Por que que apareceu isso já, meu filho? Calma, que desespero aí. Bom, deixa eu pôr aqui pra pedir uma dica. Vai que fala alguma coisa útil. Duvido, né? Esse cristal amplifica o calor da luz. Tá, isso eu já sabia. É só colocar ele na posição certa e abrir a... Esse cristal tem que colocar na posição certa? Como que eu vou colocar esse cristal na posição certa? Não tem como. Apesar que eu poderia levantar isso com a força, mas... Minha força não é tão forte assim, não. Não consigo levantar esse cristal. Bom, vamos continuar aqui, procurar um caminho. Continuando então a história. Então depois da Ordem 66, os Jedi caíram. Os Sith, eles conseguiram chegar aqui. O Império chegou até aqui, dominou este local. Eles começaram a garimpar aqui. Começaram a extrair. Garimpar não seria a melhor palavra. Mas eles começaram... Eles fizeram a mineradora aqui. Começaram a extrair os cristais Kyber. Por quê? Imagina só o desespero dos Siths, que durante toda a sua existência, eles trabalharam com praticamente só cristais sintéticos. E eles não conseguiam fazer cristais sintéticos grandes, porque você precisava de uma espécie de uma forja, uma forja muito potente, de alta tecnologia, de alta temperatura, alta pressão, para você conseguir fazer um pequeno cristal sintético para que eles pudessem usar os seus sabres de luz, os sabres vermelhos. Era complicado, se você não acertasse... Já falei isso para vocês. Se você não acertasse certinho a temperatura, a pressão, o cristal não dava certo. Ele podia ficar fraco e você ter um sabre de luz com um feixe fino de luz, com um feixe de diâmetro pequeno. Ou ele podia trincar, você podia colocar muita pressão, muita temperatura, o cristal trincaria e você teria uma luz instável aí. Você teria um cristal instável e, consequentemente, uma luz instável aí do seu sabre. Quando eles chegaram nesse planeta, que é um planeta que você tem certa abundância dos cristais kybers, e não só cristais pequenos, mas cristais de vários tamanhos, você vê uns cristais bem grandes aí, e quanto maior o cristal, maior a arma que você pode fazer com esse cristal. Então você precisava de um cristal como esse para fazer armas poderosas como as armas, por exemplo, das Estrelas da Morte. Eu falo das Estrelas da Morte porque foram mais do que uma. Foram duas, né? A terceira foi a Estação Starkiller. Bom, então o Império começou a minerar aqui, minerou, 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 atrás de cristais kybers. Mineraram tanto, porque esses cristais eram muito importantes. Eles mineraram tanto aqui, pensando que é um planeta congelado, é um planeta relativamente frágil. Frágil do ponto de vista que ele não se deforma plasticamente, viu? Não confunda frágil com fraco, já falei isso pra vocês. Então, é frágil como vidro, né? O vidro não necessariamente é fraco, você tem vidros fortes, ou você tem aços ferramentas também que são frágeis, mas são muito fortes. As pessoas confundem aí as duas coisas. Ah, então esquema... Olha só como esse jogo... Como esse jogo não, como aquela dica me atrapalhou. Quando a dica falou de mover o cristal, a dica apareceu quando eu tava perto de um outro cristal, do cristal caído. E eu tava achando que eu ia ter que mexer naquele cristal. Não, mas é nesse cristal aqui que eu tenho que mexer. A dica, como sempre nesse jogo, mais me atrapalhou do que me ajudou. E geralmente as dicas são redundantes também. As dicas até agora não serviram pra nada aí nesse jogo, as dicas do BD1. Bom, continuando, então, a Ordem 66 veio, os Jedi caíram, o Império acendeu, eles chegaram no planeta Elon, mineraram, 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 atrás de cristais Kyber, mineraram tanto que o planeta se partiu, o planeta trincou. Você fez um planeta... Você fez uma trinca gigante no planeta, como se fosse um gigante Grand Canyon, se é que isso é possível. Um Ultra Grand Canyon, uma linha gigantesca, uma trinca gigantesca ali na linha do Equador do planeta. Bom, o planeta tava trincado, dane-se, eles não se importavam com esse planeta mesmo, eles se importavam só com os cristais Kyber. Como os Jedi praticamente tinham sido dizimados, porque mais de 10 mil foram mortos com a Ordem 66, depois os caçadores foram atrás dos demais Jedi, mataram tudo quanto é Jedi que eles encontraram, crianças também sensíveis à força, eles mataram, procuraram essas crianças, mataram todo mundo. Então o Imperador Palpatine achou que não tinha praticamente mais Jedi nenhum, ele achou que ele tinha acabado mesmo com os Jedi e que não era mais necessário ficar guardando este planeta, porque ele guardava este planeta não só por causa dos cristais Kybers, que eram importantes, mas porque ele queria prevenir que os Jedi viessem pra cá se eles buscassem ascensão novamente. Então era importante esse lugar estar guardado. Como eles já extraíram tudo quanto é cristal Kyber. E os Jedi também, na cabeça do Palpatine, os Jedi tinham morrido todos? Qual que era a preocupação com esse planeta? Mais nenhum. Foram embora. O que que aconteceu? Apareceu o Luke Skywalker, eles derrubaram o Império, toda aquela história que a gente viu no filme. Só que depois disso, o que que aconteceu? Depois que o Império caiu, a Primeira Ordem acendeu. Aí aparece a Primeira Ordem. A Primeira Ordem volta pra esse planeta. A Primeira Ordem vem pro planeta Elon, aproveita da trinca do planeta e dos cristais Kybers restantes no planeta, inclusive alguns cristais Kybers gigantes que ainda existiam no planeta. Então eles aproveitam a trinca e os cristais pra criar a nova Estrela da Morte, que é uma Estrela da Morte planetária. Estátua de um Mestre Jedi. A Estátua de um Mestre Jedi venerado adorna a câmera central que leva a caverna de cristais esculpida há centenas de anos. Ela serve como símbolo da sabedoria sagrada dos Jedi. Então tem uma estátua aí que tá meia caída, né? Então, esse planeta Elon, ele foi importante em praticamente toda a história aí do Universo Star Wars, né? Foi importante pros Jedi's, foi importante pro Império, que extraiu aqui os cristais Kyber, e foi importante também pra Primeira Ordem. A Primeira Ordem que veio pra cá aproveitou os cristais, aproveitou a fenda aí no planeta causada pelo Império e aproveitou a fenda pra criar aí a estação, a base Starkiller. A base Starkiller que aparece no filme Star Wars Episódio 7. O Episódio 7 era o quê? Era... como é que era? Ascensão? Não, não era Ascensão. Ascensão Skywalker foi o 9. O Despertar da Força. Ah, lembrei. Então, Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Foi o filme que eu menos gostei de todos os 9, de todos os 11, vai, considerando também o filme do Han Solo e o Rogue One. Olha uma caixinha aqui, foi o que eu menos gostei. Não é que o filme é ruim e tal, achei repetitivo de novo, explodia a Estrela da Morte do mesmo jeito, tudo bem que era a base Starkiller, mas não deixa de ser uma Super Estrela da Morte. Mais um visual do BD1 que eu encontrei. Então, nada contra a Estrela da Morte ter sido destruída, mas eu achei que faltou criatividade. Por ser uma Estrela da Morte muito maior, feita num planeta e tal, num planeta tão importante, eles deveriam ter destruído, sei lá, de outra maneira, né? Utilizando o Sol, sei lá, que eles estavam sugando lá pra tirar energia. Alguma coisa diferente eles tinham que ter pensado. Não, foi a mesma coisa. Três vezes destruíram a Estrela da Morte do mesmo jeito. Então você constrói um negócio... Opa! Consigo sentir. Ele tá me chamando. Devemos estar perto. Os Jedi não pegam um cristal qualquer. Ele te escolhe. É, que nem você. Devemos estar perto. Devemos estar perto. Só um pequeno tremor. Tá tudo bem. Espero que aguente. Eu também espero muito que aguente, viu? E o planeta tá bem estável aqui. O planeta não vai ser destruído porque ele tem que durar bastante aí na história. Ele vai até a história aí do episódio 7. Então ele tá instável, mas não vai ser destruído esse planeta não. Bom, preciso continuar atrás do cristal kyber. Vocês viram aí que o cristal kyber pra um Jedi é mais ou menos... Ai meu Deus do céu, já fui pro saco. Um cristal kyber pra um Jedi é mais ou menos como a varinha do bruxo lá no Harry Potter. Não é o bruxo que escolhe a varinha, é a varinha que escolhe o bruxo. Não é o Jedi que escolhe o cristal. É o cristal que escolhe o Jedi. Acontece aqui como acontece... Eita nóis! Como acontece em Harry Potter. Vamos subir aqui, tem mais um... Eita! Vamos correr! Parece que tô cercado por fantasmas. Não, eu não tô bem. É difícil estar aqui. Valeu, amigão. Vamos dar uma meditadinha? Apesar que não tem... Não tem inimigos, não tem muitas preocupações aqui com inimigos neste planeta. Deveria ter, né? Porque depois da Ordem 66, o Império invadiu isso aqui. Então deveríamos ter encontrado Stormtroopers aqui. Até agora, nada. Nenhum Stormtrooper aqui, nem sinal do Império aqui. E o Império já era pra estar aqui, porque o Império veio rápido pra cá. Pra minerar. Nós estamos aqui em tese 5 anos depois da Ordem 66. Então o Império já era pra estar aqui, já era pra estar minerando isso aqui. Como eu falei, é um planeta interessante, um planeta importante aí pra história de Star Wars. Sobre o episódio 7, como eu falei, o que eu não gostei mesmo foi você chegar lá. Da mesma maneira, você constrói... Imagina que você constrói uma arma do tamanho de um planeta. Então a sua arma é um planeta praticamente. O negócio não tá meio do planeta. Aí chegam uns carinhas lá, uns rebeldes com 3 blaster, 4 bombas e pronto. Destrói a tua arma, o teu planeta. Isso que eu não gostei, né? Pô, tá na hora, me chama eu. Contrata eu de engenheiro nessa bagaça que eu resolvo esses problemas aí, desses pontos críticos, dessas fraquezas aí. Sempre das Estrelas da Morte. Então isso me incomodou demais no episódio 7 de Star Wars. Foi uma coisa que me incomodou muito. O episódio 8 eu adorei, gostei muito do episódio 8. O episódio 9 também gostei demais. Muito bom. Só o episódio 7 que eu não gostei. Gostei de todos os episódios. O 7 me irritou um pouquinho pra falar a verdade. Bom, deixa eu ver que caminho que eu faço aqui. Pra cá não tem nada mostrando o mapa, mas tem um caminho ali. Eita, tem um eco da força lá em cima. Tem muita coisa pra explorar. Mas eu não tô preocupado tanto com a exploração aqui. Porque não adianta eu ficar explorando também sem sabre de luz. Eita, nós. Agora tem de novo esses robozinhos. Mas eu consigo puxar agora e hackear esses droids aí com o BD1. Ô bicho lazarento. Ai meu Deus do céu, vem cá. Lazarento, deixa eu destruir. Olha lá, um fica atirando no outro agora. Um atira no outro porque eu hackeei um dele. Ah, com um tiro só destrói o meu. Ô meu filho, por que que não defende? Vem cá, lazarento. Atira de novo. É, não quer atirar por quê? Ué, não tá defendendo por quê? Ué, que estranho. Não tá defendendo. Nossa, eu acho que bugou. Porque olha só, o sabre, ele tá na minha cintura. Ele tá na minha cintura e ele tá ligado. Isso não acontece. Aliás, não era pra eu poder ligar o sabre, né? Eu já tinha tentado, eu não consegui. Esse é o sabre do meu mestre e ele tá com defeito, esse sabre. Não era pra ele ter ligado. Então o jogo bugou. O sabre tá aí, tá ligado, tá na minha cintura. Mas eu não consigo utilizar ele. E agora travou a bagaça aqui, caramba. Pera aí. Ué, agora eu tô tentando pegar aqui, clico pra abrir. E ele fica travado. Na frente da caixa. Ih, bugou o jogo, olha só. O jogo bugou. Não consigo desligar o sabre de luz. Coloco o D-pad, por exemplo, pra direita, pra esquerda, pra usar o sabre duplo, por exemplo. Não usa. É que apareceu esse droide. E acho que ele bugou, porque eu apertei pra defender. Eu não deveria... Acho que o jogo não esperava isso, né? Deveria esperar. Eu tentei defender, porque esqueci que eu tava sem sabre. E acho que o jogo esqueceu também, né? Eita nóis. Eita nóis. Pera aí que o bicho tá andando sozinho. Eita. O que aconteceu? Não tô fazendo nada. Ele tá andando sozinho. O jogo bugou completamente. Eu não estou fazendo absolutamente nada aqui. Ah, agora ele vai abrir. Vai abrir de efeito retardado. Eu tinha apertado o botão pra abrir meia hora atrás. Ele resolveu voltar. Ainda bem que eu não tinha pulado nada, né? Indo pro outro lado do mundo. Senão eu ia vir voando aí pra abrir esse negócio. O jogo bugou. O sabre de luz ligou. Eu não consegui interagir com a caixa. De repente, o sabre de luz resolveu voltar a não funcionar. E ele resolveu voltar lá a abrir a caixa. Ele realizou o comando que eu tinha dado três anos antes. Ai, meu Deus do céu. Aí sim, hein? Pedrinha lá pra baixo. Quase na cabeça da estátua do Jedi. Isso é profanação do Templo Jedi. Não pode fazer um negócio desse. Bom, nem tem mais Jedi praticamente, né? Não, ainda existem, né? Neste momento, ainda existem vários Jedi pela galáxia. Só que os Inquisidores, eles estão indo atrás desses Jedi. Por isso que lá na frente, na época do Luke Skywalker, o Império já não tá mais preocupado com esse planeta. Porque os Inquisidores, os que não morreram na Ordem 66, que foram mais de 10 mil que morreram, os que não morreram na Ordem 66 morreram na mão dos Inquisidores. Elebesondere depois, o que? Sim. Entrações de todos. Lembra do山, né? Remore. Explore. Explore. Sim. Explore. Explore. Tchau, tchau. É por ali. Eu sinto. Tamo quase saindo. Eu prometo. Bebe, não chega mais perto. Bebe! 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 Eu sei que encontrará alguém tão corajoso e tão persistente quanto você. E você vai ajudá-lo, como me ajudou. Mas sua memória será totalmente perdida. Tem certeza que quer isso? Iniciando criptografia de memória. Só através de uma relação de confiança suas memórias serão restauradas. Acredito em você, como sempre fiz. E acredito em quem você escolher para o meu lugar. Adeus, velho amigo. Suas memórias... Você arriscou elas por mim. Eu também acredito em você. Tem razão. Ainda tem uma chance. Sempre tem uma chance. Vambora. Aí sim, eu posso escolher a cor aqui do meu cristal. Consequentemente, a cor do meu sabre de luz. Tem aqui, o que é isso? É roxo. O que é isso? É um verdezinho meio amarelado. É um azulzinho. É sei lá o que. É rosa. É umas cores difíceis de você definir aqui. Bem... Esse rosa é o que dá para... Eu acho que é o rosa, né? Esse aqui é o que? O roxo? Não sei. Amarelo? Eu acho que é. Outro roxo. Rosa. Parece laranja. Sei lá. Umas cores muito loucas aí. Que a gente tem. Você pode um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cores. Acho que inclusive as duas cores que eu já tenho. Eu acho que eu posso escolher, né? O azul e verde que eu já tenho. Acho que são as oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cores. É. Eu estou aqui entre o amarelinho e o roxo, para falar a verdade. Tendendo aqui para esse amarelinho. O amarelinho está muito bonito. Está bem legal. O amarelinho está muito pronto. A CIDADE NO BRASIL E agora eu posso dividir o meu sabre agora que eu entendi. Então juntei o sabre do meu mestre com o sabre da série, é isso? Então não é um sabre mais de lâmina dupla, são dois sabres conectados. Então eu posso, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é o sabre de lâmina dupla, que é um componente só. Onde sai o feixe de luz para os dois lados, é o que eu tinha. Era um sabre de lâmina dupla, de duas lâminas. E outra coisa é você ter dois sabres de luz conectados, que é o que você tinha lá no caso do Darth Maul. O meu mestre não tinha dois sabres conectados, era um sabre com dois feixes de luz. Agora eu tenho dois sabres. Eu juntei o sabre do meu mestre com o sabre da série aí. Tanto que vocês perceberam que ele não ficou simétrico, né? Ele perdeu a simetria porque eram dois sabres aí diferentes. Claro que eu posso alterar e posso mascarar uma simetria nesse sabre. Legal, muito bacana, hein? Legal essa lâmina amarela, lâmina geralmente utilizada pela guarda Jedi. Então se tem a guarda Jedi, ficavam nos templos Jedi e geralmente eles utilizavam essa lâmina amarela. Ah, L1 e quadrado. Isso que eu queria saber como é que faz, né? Apareceu escrito lá, eu não vi como que fazia para você fazer esse ataque dividido. Então tem... Olha que louco! Agora sim, agora eu tenho um ataque mais poderoso. Porque quando você usa a lâmina dupla, você divide o poder do seu feixe de luz. Quando você tem um sabre de luz e você tem um feixe ativado, todo o poder do seu sabre de luz está nesse feixe. Quando você liga a segunda lâmina, você divide o teu poder, divide a tua energia nos dois... Eita nóis! Olha só a liber... Ah, eu achei que eu ia ter que pegar outros cristais para outras cores e não! Olha só, eu liberei, cheguei aqui e liberei todas as cores. Ah, que louco! Olha só, agora eu tenho a cor que eu quiser aqui na bagaça! Tenho todas as cores, menos a laranja, que a laranja é a cor de pré-venda. Lá quem comprou na pré-venda, não sei aonde, consegui a cor laranja. Então, quando eu tinha um sabre de luz com lâmina dupla, quando eu utilizava a lâmina dupla, o poder do meu sabre de luz, a potência era dividida em dois. Então, cada vez que eu batia com um lado, ele batia com metade da potência. Agora não! Agora, quando eu bato com as duas lâminas, que são dois sabres de luz, eu bato agora com o dobro dessa potência. Olha que legal, tem roxo, amarelo, verde e azul, que eu já tinha. Esses dois eu já tinha, os dois primeiros. O roxinho é muito legal, né? Gosto pra caramba do roxinho. Vamos ver aqui como é que vai ficar esse sabre de luz roxinho. Vamos mudar outras coisas aqui também, para deixar ele bem bonitinho. Então, eu tinha o poder aqui de um sabre de luz, eu batia com ele, era o poder de um sabre de luz. Quando eu usava lâmina dupla, cada batida era batida com meio poder, com o poder de meio sabre de luz. Agora eu posso bater com o poder de dois sabres de luz, porque eu tenho dois sabres. São dois sabres agora que eu tenho. Minha vida ficou, obviamente, muito mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Aí tenho vários, olha lá, tem empunhadura, interruptor, cada um tem um nome, né? Está lá o interruptor do poder e controle. Dois, a empunhadura do poder e controle. Um, eu achei dois ali, poder e controle. Se você quiser colocar tudo combinandinho, você pode também, tudo com o mesmo nome dá para você colocar. Mas mesmo colocando coisas diferentes, dá para fazer uma coisa bonitinha, uma coisa bem combinadinha. Deixa eu ver aqui, cor aqui. Nossa, as cores estão muito legais também. Vamos deixar a douradinha, porque depois eu quero voltar para a luz amarela e eu acho que combina mais com a luz amarela. Muito legal, sabrezinho roxo agora. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Não esqueça, clica no gostei, clica no joinha. Inscreva-se aqui no canal. Ativa o sininho, como eu falei, e compartilha esse vídeo para apoiar o trabalho do canal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!